Isto aqui está no sexto selo, mais um aí. Estes são aqueles 144 mil, aqueles do esquema do dinheiro e coisas assim, quando eles virem a verdadeira e genuína expiação para se agarrarem nela, lá está Moisés e lá está Elias, amém? Eles lutarão com Deus até que os 144 mil das tribos de Israel sejam chamadas lá mesmo. Isto é um pouco antes do período da tribulação, também é chamado de angústia de Jacó. Aqui é quando os 144 mil são chamados. Eles, os pregadores, aqueles dois profetas, eles pregam como João Batista. João Batista não trouxe o batismo do Espírito Santo. João Batista apontava para um outro super mensageiro que viria depois dele, e ele sim os batizaria com fogo. Veja, ele está dizendo que eles são como João Batista, precedendo a vinda do Senhor. O reino do céu está à mão, arrependa-os de Israel. Arrependa-os do quê? Arrependam-os de seus pecados, da vossa incredulidade, e voltem-se a Deus. Olha o que eu vou botar aqui na tela. Moisés e Elias apenas ajuntam os 144 mil. Nada de selar os 144 mil. Não existe nenhuma escritura, não existe nenhuma citação, dizendo que Moisés e Elias vão selar os 144 mil. E a Bíblia diz que é um anjo que tem o selo de Deus. Quem é esse anjo? E outra, Apocalipse 8, 13, diz que faltam três anjos para os judeus, não dois. Apocalipse 11, eu enxergo três. Eu estou vendo três ali. Mas calma, vamos com calma, tudo bem. Se você não vê, também não tem problema. Dá uma olhada o que diz aqui, falando de Moisés e Elias. E ele enviará os seus anjos, plural, com o rígido clamor de uma trombeta. No inglês diz uma, no português diz de trombeta, como se fosse a grande trombeta. Mas aqui está dizendo uma trombeta. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Está vendo? Ajuntar. Fala nada de selar. Fala de ajuntar os escolhidos. Do meio daquele bando de mártir, eles vão ajuntar, vão trazer esse seleto 144 mil.